Hashtag luna sem freio. Deixa eu falar. O tema de hoje é treta na internet. Muito bom, né? Treta na internet. Bom até de falar. Treta na internet, gente. Depois que inventaram esse negócio de computador, me diga aí o tanto de gente corajosa que apareceu, ó. Como é que tá o auditório hoje? Tá assim, ó. Pois é. Então começa por aí, né? Atrás de um computador, todo mundo é corajoso. A história de treta na internet. Por que, né, que eu arrumo e arrumei já várias tretas na internet? Porque eu não exatamente concordo com o fato. Por eu ser uma pessoa pública, eu tenho que ter um tipo de comportamento que as pessoas acham que eu devo ter. Eu não concordo. A minha dignidade eu ganho trabalhando. Não aceito que as pessoas tentem brincar com isso. E o que que acontece? Como eles se sentem corajosos por estarem atrás do computador? E pelo fato de que a princípio todos os artistas não podem ser mal educados, não podem responder grosseiramente, não podem isso, não podem aquilo, porque a sociedade espera que eles isso e que eles aquilo. Xingam, desrespeitam, inventam, maledizem e outras coisas, milhões, blá, 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 blá. E eu faço o oposto. Exatamente a adolescente desenfreada que eles fazem. Então eles me xingam, eu vou dez vezes mais quente que eles. Inclusive tem um amigo meu que me chamava Luvinha de Boxe. E aí Luvinha de Boxe, tudo bem? Porque neguinho vem e eu... Certeiro. Eu sou rápida e sou irônica. Então na hora de voltar a ironia ou o desdém, eu vou bem, eu vou no alvo, sabe? Eu já escutei muitas vezes de pessoas que eu conheço e de pessoas que eu não conheço. Por que você faz isso? Você acaba dando ibope, deixa disso, não gasta seu tempo, sua energia. Na verdade, assim, eu nunca me incomodei, porque nenhuma dessas críticas, dessas baboseiras que os corajosos atrás dos computadores fazem, realmente me atingiu. Mas eu me divirto com o fato deles levantarem a bola e eu cortar na cara deles. Eu me divirto com o tiro saindo pela culatra. Eu tava comentando aqui, eu sou uma mulher meio de sino, assim. Às vezes tá rolando um assunto, não sei o que, e faz blém. E eu escuto um blém dentro da minha cabeça e realmente muda a chave. E eu tô nessas de Luvinha de Boxe há um tempo, né? Desde que eu tô aí me divertindo com a internet. Outro dia, me deram uma sacaneada na internet e eu dei aquela três vezes, né? Aquela sacaneada ao cubo, nos coitadinhos que tinham me sacaneado. E então, uma amiga minha, Paulinha, fofa, falou assim pra mim. Você não devia fazer isso. A mesma coisa que eu já ouvi várias vezes. Você não devia fazer isso. Você é tão linda. Você inspira tanto as pessoas. A gente se identifica tanto com você. Quando a gente vê você perdendo tempo com essas pessoas que fazem isso justamente pra você perder tempo, a gente sente que a tua luz diminui só pra você jogar um pouco da sua luz pra eles. E daí eu falei, blém. Aqueles sinos soaram. E eu falei, quer saber? Vou mudar isso tudo. Porque eu adoro mudar. É muito bom a gente ter as rédeas da vida nas nossas mãos. E então eu disse pra ela, Paulinha do céu, eu nunca mais vou responder a ninguém desses trollers todos, desses haters todos, que só servem pra nos encher o saco. E realmente, tirarem o foco da nossa luz, que a gente acaba jogando um pouquinho pra eles. E desde então... Então, tem um mês que eu não respondo mais. Que eu não sou mais luvinha de box. E que eu não dou mais a minha luz, nem um pouquinho que seja, pros trollers e haters. Então agora, na verdade, a tal da treta na internet acabou. Ah, acabou. Não vou mais jogar luz em quem, na verdade, tá tentando apagar a minha. Não vou mais dar ouvidos. Não vou mais me divertir e nem divertir as pessoas com as minhas excelentes respostas. Mas não se decepcionem. A gente continua se divertindo de outras maneiras. Como no nosso canal, por exemplo, o hashtag Luana Sem Freio. É de janeiro. Só um minutinho. Leva que eu vou. Treta boa. Sim, tem treta boa. Que na verdade não é treta. É a parte boa de você poder reivindicar. A parte boa da sua liberdade. Do seu livre-arbítrio pra você escolher o que é bom pra você. Então a gente não acha bom uma coisa e a gente fala logo. Tem a treta boa, sim. É aquela briga que você compra. Outro dia, num live aí, fiz um elogio ao patrocinador daquele clube de Minas, que na verdade contratou o goleiro Bruno. Eles falaram, bom, vocês contrataram o goleiro Bruno e acabaram de perder o patrocínio. Que bom que existe gente coerente e ética nesse mundo. Obrigada, senhor. Então essa é uma treta boa de comprar. Tem a história do Silas Malafaia, maluco, querendo que as pessoas boicotem a Disney. Ai, gente do céu. O que a gente faz com essas pessoas que realmente se acham tão poderosas o suficiente pra boicotar a Disney? Por favor. Enfim. E o Felipe Neto comprou a briga. E eu tô comprando aqui também por osmose. Quer dizer que ele falou, ah, é, você tá querendo boicotar a Disney porque cada coisa que você boicotar, eu não boicoto. Eu bombo no meu canal. E o Felipe Neto tá assim. Muito bem. É uma treta boa. A gente tem que comprar. Não pode deixar um maluco falando que o fato de ter uma bitoca, um beijo gay, faz com que isso seja tenebroso. Ele não entendeu em que lugar estamos, em que lugar vivemos, não? Basta irritar Silas Malafaia o suficiente pra ganhar publicidade gratuita minha aqui no canal. Então essa é a treta boa. Vale a pena você se envolver quando existe um porquê que você se identifique, que você acha justo e que você sabe que a sua força vai se unir a outras e essa voz vai fazer sentido. Por isso, não se cale. A gente não pode se calar. A gente tem que se comunicar e tem que registrar as coisas que a gente acha boa e as coisas que a gente não acha tão... As coisas que a gente acha que são boas e as coisas que a gente acha que não são boas. Então não se cale. Tá bem? Você já se inscreveu? Você já comentou? Você já compartilhou? Você já deu o seu like? Você já viu todos os outros vídeos que a gente já fez? Você já escolheu algum tema? Sim, 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 sim. Porque aqui quem manda são vocês. Eu que realizo. Porque eu gosto de me comunicar, né? Como vocês podem ver, eu não paro de falar. Parece que eu engoli uma vitrola. Mas é porque eu gosto de trocar experiência. E eu acho que a liberdade que o YouTube dá pra gente, da gente ter o nosso próprio canal de comunicação, não pode ser perdido. Isso é muito valioso. A gente fala do que a gente quer falar. E do que a gente acha que nos convém. Então é isso que eu quero saber. Você já se inscreveu? Ou tá de preguiça? Vai lá, só assiste o vídeo e não se inscreve. Não adianta. Não, não adianta. Você tem que se inscrever. Pra daí a gente escolher o que a gente vai fazer. Porque aqui, você que manda, chefinho. Chamou, chamou, chefinho. Trollers, acabou o tempo de vocês. Agora só luz pra quem faz luz. Tchau!